Nesse vídeo eu trago três assuntos quentes que certamente vão mexer demais com as suas emoções. Tem Jorge Sampaoli, o nome dele tá correndo forte na mídia esportiva, e eu tô com um vídeo aqui e vou colocar pra você tirar as suas conclusões. Tem retorno de Lisieiro e vamos conversar também sobre a renovação de um jogador que a torcida do São Paulo não quer ver, mas nem pintado de ouro. Tava rolando uma conversa estranha por aí que sinceramente me bateu até uma dor de cabeça. E o Júlio Casares mandou recado sobre esse assunto, hein? Tá aqui e peço que você não saia desse vídeo por nada para você ficar sabendo. Com a gentileza, na verdade duas, tá? Clica nesse joinha pra ajudar a aumentar o alcance do vídeo e se inscreve aí no canal desse pai de família pra dar mais essa força porque eu faço questão da sua presença aqui sempre. E um recado rápido dos nossos patrocinadores, começo pelo aplicativo OneFootball, que é o melhor no assunto futebol, onde você recebe notícias atualizadas em tempo real no seu celular. E você também assiste os melhores momentos em alta definição do Campeonato Brasileiro Série A, Série B, da Copa do Brasil, enfim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você fazer o download gratuitamente. É isso mesmo, você não vai pagar nada. Pra você que, assim como eu, gosta de fazer aquela postinha, te apresento a OneXBet, a plataforma conhecida no mundo todo. É lá que você vai encontrar as mais altas cotações, várias opções de jogos e aquela segurança que você merece. O OneXBet presta suporte ao cliente 24 horas por dia. E eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e depois que acabar o vídeo vai lá e se cadastra com o meu cupom 1XRENATO. E esse cupom vai te dar o dobro do valor do seu primeiro depósito em bônus pra você utilizar como quiser. E agora sim, bora para os assuntos do vídeo. E eu gostaria que você fosse bem sincero nisso que eu vou te pedir agora, tá? Faça um balanço do trabalho do Sene desde janeiro até esse exato momento e deixe uma nota de 0 a 10 para tudo o que foi feito, tá? Utiliza aqui o espaço dos comentários. O que é que está acontecendo, meu amigo? Vou te falar agora. Depois desses últimos jogos do São Paulo, o que mais se ouve e se lê por aí é que o Rogério Sene pode cair a qualquer momento. Mesmo ele tendo renovado o contrato com o São Paulo por mais uma temporada com aquela senhora multa, nada convence o torcedor que ele ficará para o próximo ano caso não coloque o São Paulo na Libertadores, né? Ou seja, se for eliminado da Sul-Americana, meu amigo, tchau e bênção. E quando você ouve os papos de bar, olha as redes sociais e também os grupos de WhatsApp, a onda do momento é escolher o próximo treinador de São Paulo. Algo bem semelhante está acontecendo lá em Minas com o Atlético Mineiro. Mandar o Turco ir embora, contratar o Cuca que parece que está com seus dias contados. E por lá, os torcedores estão pedindo o Sampaoli. E para o lado do São Paulo, da turma do Fora Sene, grande maioria desse grupo quer o Sampaoli também. E a atual situação do Jorge Sampaoli foi pauta em uma live onde estavam presentes três grandes jornalistas. Olha, né, que foi ontem com o Sport TV. Eu falei hoje de manhã, Mauro, que o Sampaoli estava com aquela placa, compro ouro, né? Sim, sim. Ele estava ali, está aqui meu WhatsApp, sabe aquele cara? Cavada monja. Nossa senhora. Daí eu simplesmente falei assim, olha, o Sampaoli, cara, eu acho ele ótimo, não sei o que, tem qualquer coisa dessas. Mas, a não ser que você seja um clube no Brasil que tem grana para torrar à vontade, e eu não quero dizer se rouba, se não pode. Eu falei, quem são? Palmeiras, Flamengo e Galo, que são os ricos do futebol brasileiro. Qualquer um que queira contratar o Sampaoli com o que ele custa e com o que ele exige, é, para mim, uma loucura, uma insanidade. Foi isso que eu escrevi. O Sampaoli concorda totalmente com você. Aliás, eu também pintei sobre o Sampaoli nessa entrevista que ele deu lá para o Sport TV. Nessa linha, o Sampaoli, ele coloca uma situação mais ou menos assim. Eu quero tal e tal jogador. Pô, cara, mas não tem como contratar, não. Não tem grana para isso tudo. Foda-se, foi embora. É, é isso. Foi no Marcelo, é isso, né, Mauro? Foi isso. Rapaz, eu quero ir para a seleção brasileira e falar, eu quero o Messi, mas não vou naturalizar. Não, ah, então... O Messi não pode, então, serve, obrigado. Cara, não dá. Arnaldo Tironi e Mauro César meio que esclareceram aí quem é o Sampaoli, né? Um cara muito bom, só que custa muito caro, até mesmo para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem dinheiro para contratá-lo. Porque ali o pacote é completo, meu irmão. Ele é caro e que só quer trabalhar com jogador caro, tá? Com um plantel muito melhor do que esse plantel que o São Paulo tem. Tá, eu sei que o São Paulo teve quase 250 milhões de reais em vendas esse ano aqui. Quase que dobrou a meta. Só que, meu amigo, para quem está endividado, não existe lucro, não, tá? A dívida do São Paulo ainda é muito alta. E já estava circulando aí pelas redes sociais que o Júlio Cazares ia usar 100 milhões da venda do Antony, né? Que o São Paulo acabou recebendo por questões contratuais e também por ser o clube formador do jogador. Pois bem, já estão falando nos grupos aí que ele vai usar esse dinheiro, esses 100 milhões de reais, para renovar o contrato com o Igor Gomes. Olha, faça-me favor. E para ser sincero, eu, Renato, não duvido da capacidade dessa diretoria em fazer besteira, tá? Por isso que eu me assustei na hora, no primeiro momento, e fui atrás de colher informações, né? Afinal de contas, tudo pode acontecer. Eis que eu encontrei uma entrevista que o Júlio Cazares deu recentemente ao GE. Dá uma olhada no que ele falou. Eu sempre digo que a vontade de renovar com o atleta tem que caber na nossa condição orçamentária. Depende da vontade do atleta da instituição. O Igor Gomes tem uma proposta de renovação. Estamos aguardando. Esse momento ainda é muito nebuloso. De janela que fecha em setembro. É um jogador formado em Cotia. Temos o maior respeito. Cumpre, taticamente, todas as determinações da comissão técnica. O São Paulo, dentro da sua limitação, e o torcedor tem que se acostumar com essa dinâmica de responsabilidade. E se você ainda não sabe, o contrato do Igor Gomes termina em março de 2023. E esse ano aqui, mais precisamente em outubro, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Portanto, se ele não renovar o contrato, ou se ele não for vendido nessa janela de setembro, o São Paulo não vai ganhar nada com ele. E agora só nos resta aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela que não acaba nunca. E outra novela que ganhou novos capítulos foi a do Lisiero. Pois é, ele está emprestado para o Internacional até o final desse ano. Mas ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. E entrou em cena o Torino, que é um clube italiano que chegou a manifestar interesse pelo jogador. Chegou a fazer umas propostas, só que, meu amigo, o negócio travou. Muito provavelmente o Internacional não vai querer renovar com ele e a tendência é que ele volte para o São Paulo. Imaginou? Lisiero e Igor Gomes no mesmo time? E você, gostaria do retorno do Lisiero ao São Paulo Futebol Clube? Sim ou não? Comenta aí. Não esqueça de, no final do vídeo, você clicar lá nos links dos patrocinadores para dar uma força para esse pai de família. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.